Mais uma vez, mais díssimo, às sete e meia, como é que já vão às sete e meia? Mas está sonho? Cafézinho? Youtube? Subscrever, comentar e curtir o Henrique que está do meu lado, que eu sei, partilhar os vídeos ao máximo, ok? Vamos lá? Fazão para a boleia? Aqui é? Aqui é? Tudo até brilha. Henrique, se não lejas, eu tenho que te ajendar. Aqui é tudo. Não, nas curvas tu já vais à frente deles. Ande vais a soltar bem. Que ripada, Zé! Feliz! Ai, Jesus! Não, não, se não dá, Zé! Ai, cotuinho! Ai, Jesus! E a velha, tens de tudo. Há 50 anos, mas estás subindo. E nunca ninguém me passou. Nunca ninguém me passou. Bota lá abaixo. Estamos a sempre direitos. É sempre direitos. Vambora! Já estamos a perder tecido. Vambora! Vai, Henrique, vai, Henrique. Me podes dizer, bota, bota. Basta! 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 Primeiro faço o pequenininho, depois faço o outro Já vai lá? Já está quente por baixo Se está quente, não sei nada Se está quente, não é nada Já dá, já peguei que pula Morrer Primeiro faço o baixo Primeiro faço o baixo E tu? Matadão Olá Olá Não, não, está bom? Não, não, está bom Não, não, não Já fez um arranhão O que queres fazer? Não, um pouquinho Já ganha-se peito do caralho Bom, bom, bom então gente Ui, espera, deixa eu ver essa cena Olha que alto A escora virou Ei, como é que é possível, mano? Começar onde está? E agora? Estão a filmar? Aí está Oh my god Já porque a roda bateu ao contrário, estás a ver? Zero folga Agora? A tudo? Já, afinal tem aí alguma coisa na minha base É o disco, é? Mais uma bomba Zé, tens de achar? Vocês têm os entortes Já está Ainda te solta fora Eu caio e foda as mikes dos outros Ai, já juro Está tudo? Ah! 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 Está puta mãe! Ah! 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 Oh, 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 oh! E aí? Eu só ouvi dois bikes deitados de casa. Eu atorrei aqui e vi dois bikes aqui no chão. Ai, Jesus que sorte. Oh, mano, ouvi dois bikes aqui no chão. E a passar por cima... Eu virei para aquele lado. Já viste o tomalho coesa. Oh, e aqui? Será que isto está bom? Viste fazer por fora. Não, não, com os pés atados não vão. Com os pés atados não vão. Com os pés atados não vão. Vamos lá! Oh! Estão bem por cima? Estão por baixo? Ai! Ai! Ai Jesus! Partiu a raiz! Agora vai-te morrer! Esse primeiro está a mandar muita gravilha! Vou pagar os outros! Ih, puta! Ai, puta! Olha isso! Não entrou a rosa, não! Estrebrado, estrelou aí! Cuidado! Estou indo ao Alvim! Estou indo ao Alvim! E aí vai comer o pão O que é isso? Por outro. Para de ir para cá. O que é? O que é? Vai virar a ver a merda. Ele vai deixar para esgaçar com aquilo. O que é? Também deve chegar lá bem tardando. Não, esta aqui também. Eu vou com medo aqui dos pés. É bonito! Não, 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 não. Vai dar uma ripada ao pós. Sim. Sim. Aqui é a sede. Não foi.